Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais cumprimentar a Sra. Secretária de Estado do Turismo, eu queria, já agora, também felicitar o PSD por ter apresentado esta proposta de audição à Sra. Secretária de Estado, apesar do que, enfim, pelo que vejo, pelo que temos observado durante a manhã, o PSD limitou-se a fazer um ato político e não quis dar substância àquilo que é verdadeiramente relevante no turismo, que é procurarmos debater o estado do turismo e perceber o que é que vai acontecer no setor daqui para a frente, se bem que é sempre muito difícil perceber, se bem que é sempre muito difícil fazer previsões sobre o assunto, mas é importante que os partidos, quando querem criticar, possam participar, sobretudo nos momentos em que pedem para participar. Quando pedem para participar e não participam, parece que algo não está bem, é apenas falatório político e isso é mau para o país e é mau para o futuro. A pergunta que queria colocar é basicamente relacionada com a região autónoma da Madeira. Como sabe, na região autónoma da Madeira, eu não vou, de alguma forma, repetir aquilo que os meus colegas da Madeira, inclusive, já disseram, a importância do turismo e o impacto que ele está a ter e a crise que se vislumbra na região autónoma da Madeira, grave crise, tragédia mesmo, económica e social, tendo em conta a situação que vivemos, mas há uma situação que é preciso clarificar e eu acho que o Estado e o Governo devem clarificar. Há uma divisão de poderes do ponto de vista jurídico-constitucional entre a região e o continente, há uma região autónoma, há uma autonomia e, em muitas circunstâncias, é difícil que os agentes económicos compreender onde é que acaba um poder e começa outro. E no turismo isso tem sido visível nos últimos tempos, ou seja, é muito importante clarificar no conjunto significativo de apoios que o Governo da República tem implementado e tem anunciado, muitas vezes nós todos, e eu digo nós todos, eu próprio e os deputados da região autónoma da Madeira têm essa dificuldade, mas os agentes económicos da Madeira também têm essa dificuldade, em compreender até onde é que os agentes da Madeira têm acesso a esses mesmos apoios. Muitas vezes os apoios são financiados por fundos europeus e esses fundos europeus não têm acesso na região autónoma da Madeira porque eles estão regionalizados e, portanto, exige... Eu termino já, Sr. Presidente, isto é muito importante. Exige que o Governo Regional possa eu próprio legislar e outras vezes é do Orçamento de Estado ou de outros maios e, portanto, é muito importante que o conjunto de apoios possam ser divididos entre aqueles apoios que os agentes económicos da Madeira têm acesso e os que não têm para poder dar espaço também ao Governo Regional para criar os seus próprios apoios. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado.